Perda total O incêndio destrói supermercado no Vilagem Campestre 2 Batista Filho foi pra lá, tirando O incêndio começou por volta de uma e meia da madrugada e se alastrou rapidamente Homens do corpo de bombeiros lutaram durante três horas contra as chamas Cinco horas depois de controlado, ainda era possível ver fumaça saindo dos escombros O teto e toda a mercadoria foram totalmente destruídos Uma equipe do corpo de bombeiros fez uma avaliação dos danos causados à estrutura do prédio E verificou que a princípio as paredes estão comprometidas, mas não oferecem risco de desabamento A estrutura é de concreto armado, então ela suporta bem A parte de concreto praticamente não sofreu nenhum dano Só a parte que é de coberta metálica, que aí recebeu pela temperatura, acabou deformando Mas essa deformação não chegou ao ponto de produzir o colapso estrutural no momento não Mas é lógico que precisa vir uma equipe da defesa civil para fazer uma avaliação mais aprofundada, uma equipe de engenheiros O proprietário acompanhou todo o trabalho do corpo de bombeiros e não quis gravar a entrevista Mas disse que não possui seguro Informou ainda que tem 30 funcionários e o supermercado funciona aqui há 15 anos Para realizar a perícia no local, para descobrir as causas desse incêndio É necessário que a solicitação seja feita pelo proprietário Que já disse ao corpo de bombeiros que por não ter seguro, não tem interesse de que a perícia seja feita Siqueira Júnior